Olá, para alguns, diversão. Para outros, protesto. Há também quem entenda ser vandalismo. Mas, para a lei, pichar edifícios ou monumentos urbanos é crime. O crime, que poderá ter a pena aumentada, se aprovado o projeto do deputado Júnior Maral, do PSL de Minas Gerais. É com ele que eu converso agora. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, antes de a gente entrar no mérito da sua proposta, não ter a ação das penas, eu queria que o senhor deixasse bem claro para quem nos assiste que a gente não está falando de grafite, a gente está falando de pichação. E por que aumentar essa pena? Sim. Mas, Estela, eu, enquanto policial militar, nos 11 anos de serviço, enfrentei alguns períodos no meu estado, Minas Gerais, que a pichação era modinha. Ainda há, mas a gente percebe que não é mais uma modinha entre alguns jovens delinquentes como foi em alguns outros tempos. e a gente percebia o sentimento de impunidade nesse tipo de crime. À época, eu me deparava muito com a pichação a bens privados, muros de residências, fachadas de prédio. E isso já me trazia uma indignação muito grande, porque cheguei a executar prisões de três, quatro infratores ou quatro criminosos cometendo o mesmo crime em dias diferentes. Então, a sensação de impunidade em torno desse crime, desde quando ingressei na polícia lá em 2007, já era muito grande. A pena pequena estimula a reincidência, evidente. Não só a pena pequena, mas até a sua própria aplicação, né, ser branda. E, porém, já num outro contexto, né, nessa minha transição à política, percebi que em inúmeras manifestações também se usa desse artifício, mas aí nesse caso não com o intuito anterior, né, que eu citei de pichação de bens privados, não com o intuito simplesmente de se promover ali entre gangues, entre outros amigos e pelo propósito puro de depredar, mas com o pretexto de manifestar. E cheguei à conclusão que, muitas vezes, essas pichações em manifestação, elas ocorrem por conta daquele sentimento de anonimato, aquele sentimento de grupo em que provavelmente seria difícil identificar autores. Em Belo Horizonte, no ano passado, a gente percebeu, a gente presenciou, presenciou não, a gente verificou e acompanhou até vídeos gravados de uma manifestação em plena luz do dia, onde picharam, salvo engano, o prédio de direito da UFMG, que fica na região central de Belo Horizonte. E quando você verifica outras manifestações, isso é muito comum. Então, vem essas duas questões, não só esse sentimento de impunidade, aliado a esse sentimento de anonimato, ali, do cometimento de crime em grupo, né? Então, eu vislumbrei a necessidade de fazer alguma alteração pra gente começar a cortar essa sensação de impunidade, que promove ainda mais essa tipificação. Deputada, a sua proposta, ela altera a lei dos crimes ambientais, que é uma lei de 98 e que já tinha sido atualizada em 2011, justamente pra diferenciar que o grafite não é crime, né? O grafite ser autorizado pela autoridade pública ou pelo proprietário do bem, né? Pelo gestor do bem, não é crime. E o só amplia a pena, né? Que hoje é de 2 a 4 anos, o só amplia a pena pra de 4 a 8 anos, é isso? Se fizer menção à organização criminosa, quais são as gradações que essa proposta traz? Sim, a gente traz esse aumento de pena, essa previsão, mas sobre o que você disse em relação ao grafite. É evidente que essa proposta não alcança o grafiteiro, mas não é, eu acho que não é definido por aí, se é grafite, se é pichação. A definição é se há autorização de quem é responsável ou quem é o proprietário do bem. Então, ainda que seja uma pichação, ainda que seja apenas um rabisco, o que diferencia é a autorização do proprietário. Então, você pode, por exemplo, querer fazer um grafite, um desenho mais bem elaborado, mais bem trabalhado, que leva horas, mas se aquele desenho, se aquela disposição em mudar aquela fachada ali a partir do sentimento próprio, de uma iniciativa própria, sem autorização de quem é responsável pelo bem ou quem é proprietário, também se configura esse crime. Então, acho que dividir entre pichação e grafite acaba sendo muito subjetivo. O que importa, na verdade, é a autorização de quem é responsável ou proprietário. Então, a pena pode ser de quatro ou oito anos na sua proposta, se fizer menção a uma organização criminosa. Tem também a mudança se for em um monumento tombado, por exemplo, também poderá haver um agravamento da pena. E tem uma coisa que chama a atenção, que o senhor propõe que em todos os casos, o acusado será obrigado, ou seja, uma vez condenado, será obrigado a limpar a pichação. Sim. Na verdade, Maricela, eu entendo que em todo tipo de crime deveria haver essa reparação, porque são poucos os crimes que não há algum tipo de prejuízo financeiro à vítima. Então, para mim, isso é o básico, é uma pena acessória mínima que deveria acontecer em todos os casos em que há prejuízo financeiro às vítimas. E aí eu digo, estendo também essa minha opinião a outros crimes, e você disse sobre a menção à facção criminosa nesse aumento. Acho importante porque é necessário a gente também dar uma valoração diferenciada. Às vezes, o molequinho da rua ali, na sua inconsequência, vai lá e pincha qualquer coisa, o seu próprio nome, com a motivação específica de depredar. Por outro lado, quando você vê uma organização querendo se promover através disso, uma organização criminosa, a gente precisa tratar de outra maneira. Então, por isso, a ideia de deixar um agravante na pena e deixar esse aumento de pena. Por outro lado, também tem a pichação a monumentos tombados, e que também a gente precisa dar um tratamento diferenciado devido ao seu valor histórico e cultural. Deputado, para a gente finalizar a nossa conversa, o seu projeto altera basicamente a lei dos crimes ambientais, mas ele mexe também no Código de Trânsito, para prever a cassação de habilitação de motorista que usar o veículo para a prática de crimes ambientais. É, na verdade, o veículo, nesse caso, acaba sendo uma ferramenta necessária para a conclusão do crime. Tudo bem, ele pode até fazer também, cometer esse crime sem usar um veículo, mas a gente sabe que facilita e muito, é uma ferramenta que permite o deslocamento rápido, a fuga, enfim. Então, a gente acabou vislumbrando essa necessidade de colocar esse dispositivo aí, mencionando também os veículos. Para desestimular, a ideia de toda norma penal, você não apenas punir, mas também servir de exemplo para outros que, porventura, virem a ter essa intenção de cometer o crime. Então, a gente colocou aí também nos sentidos de desestimular. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço, a gente está à disposição aí. Obrigado pelo espaço. Eu conversei com o deputado Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais. Ele é autor de uma proposta que aumenta a pena para pichadores. Se você tem interesse em acompanhar essa proposta, basta na página da Câmara, no alto da página, Atividade Legislativa, Propostas Legislativas. Você cadastra PL de Projeto de Lei 3166, ano 2020. Coloca o seu e-mail e você passa a ser notificado de toda a tramitação, de todo o andamento desse projeto na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho